Vivo Money apresenta tudo o que você precisa saber sobre o FGC em 5 passos. Todo mundo que ainda não começou a investir geralmente tem o mesmo medo, perder dinheiro. Mas você sabia que além dos investimentos de baixo risco, também existe uma espécie de seguro para te proteger caso o banco ou a corretora vão à falência? É o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Eu sou a Mila Galdense do canal Mila Galdense e estou aqui com o Vivo Money para te contar em 5 passos tudo o que você precisa saber sobre o FGC. Número 1. O que é o FGC? O FGC é uma associação sem fins lucrativos que foi criada na década de 90 e formada por mais de 200 instituições entre bancos e sociedades de crédito. O dinheiro do FGC, inclusive, vem dessas instituições porque elas colocam no fundo todo mês 0,0125% do valor dos depósitos que são cobertos pela garantia. O FGC tem três objetivos. Primeiro, proteger depositantes e investidores. Segundo, ajudar a manter a estabilidade no sistema de finanças. E terceiro, auxiliar na prevenção de uma crise bancária. Número 2. O que o FGC faz? O FGC garante para alguns investimentos a devolução de até 250 mil reais para a pessoa física que investiu. Isso caso o banco ou a instituição financeira declare falência. Esses 250 mil valem por CPF e por instituição. Então, por exemplo, se você tem 250 mil investidos no banco A, outros 250 mil na corretora B e mais 250 mil no banco C, então, caso todos declarem falência, o FGC te devolve os 750 mil que você investiu. Só fique ligado porque existem corretoras que pertencem a bancos e, nesse caso, o FGC conta como uma empresa só. Número 3. Quais as limitações do FGC? Os 250 mil possuem um teto de 1 milhão de reais em um período de 4 anos. Exemplo, vamos supor que você tenha 1 milhão de reais investidos e distribuídos em várias instituições financeiras. Aí uma delas quebra e você precisa acionar o FGC para receber, digamos, 200 mil reais que você tinha lá investido. O FGC vai te pagar os 200 mil, mas aí, até completar o prazo de 4 anos, você só pode solicitar o resgate de mais 800 mil. Número 4. Quais investimentos são protegidos pelo FGC? É importante ressaltar que o FGC protege somente investimentos de renda fixa e, mesmo assim, não são todos. Os investimentos com proteção do FGC são Caderneta de Poupança, CDBs, LCs, LHs, LCIs e LCAs. O Tesouro Direto não tem garantia do FGC, mas, ainda assim, é o investimento mais seguro do país. Número 5. O FGC existe porque as chances de um banco falir são altas? Os bancos grandes dificilmente vão falir porque os lucros deles permitem ter segurança em casos de crise. Só que existem bancos pequenos que são mais sujeitos a sofrer com crises econômicas. Para essas pequenas instituições, o risco de quebrar existe sim. Inclusive, é por isso que os investimentos desses bancos geralmente têm rentabilidade maior, justamente para compensar esse risco. O FGC cobre todos os investidores, mas ele é especialmente útil para quem investe nesses bancos pequenos. E se você está precisando de dinheiro para suas despesas imediatas, VivoMoney está aqui para te ajudar. Você pode solicitar empréstimos de R$ 500 a R$ 50 mil e parcelar o pagamento em até 36 vezes. O dinheiro cai na conta dois dias após a aprovação. E aí, ajudei você a perder o medo de investir? O FGC é uma ótima ferramenta para dar segurança a investidores iniciantes. Fique ligado no blog do VivoMoney para mais dicas sobre como cuidar do seu dinheiro. Vamos lá.